Vamos cozinhar? Vamos fazer um sanduba hoje? Um sanduíche de mortadela com a mortadela cortada em tirinha, bem torradinha, numa chapa quente servido com vinagrete no pão italiano bem crocante. Vamos? Então vem comigo! A mortadela é um enchido, como dizem os portugueses, ou um embutido, como nós costumamos dizer. E ele é feito com três tipos de carne. A bovina, a suína e aves com um pouco de gordura. O tempero? Pimenta preta inteira, noz moscada e um pouco de coentro. Vamos fazer o famoso sanduba de mortadela. Vamos lá? A gente vai pegar umas fatias de mortadela e vamos picar, porque nós vamos grelhar ela na chapa. O primeiro relato que a gente tem da mortadela foi em 1300, em Bolonha. E ela veio para as Américas no século XX. Bem quente, a gente vez monta um pouco de azeite, bem douradinha, bem crocante. Ponto para bem passado ou mal, depende do gosto do freguer. Se você prefere mais douradinho, mais torradinho, você deixa mais. Se não, assim já está bom. Eu vou deixar um pouquinho mais. Assim é o ponto da mortadela que eu gosto, está vendo? Bem crocantinho. Eu vou dividir em duas porções, porque aqui é só o meu marido e eu. Mas você divide as porções conforme a galera aí na sua casa. Eu vou colocar o queijinho por cima para derreter junto com essa mortadela. Agora eu vou derreter esse queijo. Presquinho, crocante, bom ensai de anjo, que fica bem com a mortadela. Agora eu vou colocar a delícia no pão. Eu vou colocar a delícia no pão.